E tem um jogaço de bola, ao vivo pra você e exclusivo. A Juventus ganhou confiança depois do bom resultado na rodada passada. O time venceu fora de casa, enfrentando a Fiorentina. A vitória podia ter sido até mais ampla do que 2x1, Tiagão. O time tá bem arrumadinho e, na minha opinião, é favorito pra ganhar de novo hoje. E tá aí a escalação do time da casa. Caio, o que diz a sua mesa tática sobre o 3-4-3 que o time vai usar? Que os meias precisam recompor e marcar um pouco. Fora isso, é todo mundo pro ataque. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. Eles vêm pro jogo armados num 4-3-3 com pontas fechadas. Caio, ideal pra fazer aquele tal daquele tic-tac. Exatamente. Ninguém chegou, ele vai embora. Tá cortando pra dentro. Bernardeschi. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Iago Falque. Ínculo. Fazia tempo que a gente não falava tanto da Sampdoria, Caio. O time tá mandando bem na liga. A gente já superou a metade da liga e até aqui é campanha pra pensar em Champions Cup, Thiago. Sobrou visão de jogo. Pra fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Cristiano Ronaldo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Cristiano Ronaldo. Olha o Mané, é pra guardar. Explodiu na trave. Tira a bola de lá do jeito que deu, pra onde o nariz tava apontando. Pianic. Bererim. Cristiano Ronaldo. O juiz aponta escanteio pra Juventus. Cobrança do Dybala. De soco, tira de lá o goleiro. Vai pintar ataque perigoso. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. Hector Bellerim. Vai com ousadia. Vai com confiança. Ele mandou a bola na cruzamento em cima do goleiro. Tá sem marcação e ele vai avançando. Volando. Fernandeschi. Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. Comando. Paulo Dybala. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bom. Olha essa bola do Matuidi. Olha o bom pintando. E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Não entra o goleiro. O goleiro pinja sem... Ótima chance pra ficar na frente. A jogada ainda é perigosa. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado. O juiz tá dando dois minutos de acréscimo. O árbitro confirma o escanteio. Incluo! Tidi Pufon pegou sem problemas pra ele. O juizão coloca ponto final. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. E ele se manda pro ataque com a bola. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Comando. Pianic. Cristiano Ronaldo. Mané. Certo. Que chance pro Cristiano Ronaldo! Pegou o goleiro sensacional! É um jogo interessante apesar do 0x0. Mané! Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Volante. Iago Falque. Assim é falta. A defesa apareceu bem. Matuidi. E vai pintar contra-ataque. Mané. Cruzamento buscando de bala. E o gol! O time passa à frente com justiça, Caio. Era isso que a gente esperava, né? Era sim, Tiagão. Eles estão muito mais à vontade em campo. Era uma questão de tempo pra esse gol sair. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. Que linda finalização, Caio! Ele pegou bem na bola. Foi bonito mesmo, Tiagão. E vale a pena falar do cruzamento. Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele. Ele pensou mais rápido do que a defesa pra meter o pé na bola depois do cruzamento. Ele mostrou que sabe tudo de posicionamento, Tiagão. Ajeitou o corpo pra pegar de jeito na bola. Esse conhece. A marcação chega forte em cima. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Iago Falque! Escanteio marcado. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. King. Vai pro gol. Defendeu o goleiro. É seu vi lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Tiago. O goleiro fez milagre. Que li... King! O cabeceio tinha endereço. Boa defesa do goleiro. Boa defesa do goleiro. O Gani. Benatia. Hector Bellerin. Esse é o Cristiano Ronaldo. Coman. Tentou tirar de lá, mas não conseguiu. Pianic. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Tá aí o Pianic. Segurou o jogo ali, sem pressa. Matuidi. Pianic. Defesa espetacular do goleiro pra colocar no DVD. Caio Ribeiro ainda existe o DVD? Não existe. Não existe! O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. O jogo parou um bom momento pra gente rever aquela defesaça do Sirigo. Uma palavra pra essa defesa do goleiro, Tiago. Sensacional. Vazelli. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Vem pressão por ali. Vem pressão por ali. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de... A bola quebrou a marcação. Ele tá livre. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Bernardeschi. Paulo Dybala. Ih, de bala. Deu errado. Passa interceptado. Iago Falquet. Vai pintar ataque perigoso. E o juiz marca a falta. É um momento de definição. Basel. Nian. Não dá pra perder essa chance. Defendeu a batida de muito perto. Se virou bem demais por ali. Defesaça pra evitar o gol de empate no final do jogo. Mostrou que tá com o reflexo em dia. Chega na dividida. O jogo terá crédimo de 3 minutos. Bem aí o passe foi cortado no meio do caminho. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Deu uma segurada no ritmo. Tá procurando espaço. De bala. Não. Ele deu impedimento. Na dúvida tem que deixar o jogo correr, Bandeirinho. Bom, surpresa pra ninguém. Mais um defensor em campo. Eu me recuso a defender esse tipo de substituição. Só espero que pelo menos os volantes avancem um pouquinho. Ah!